Ele reconhece o patrimônio e fala sobre a Diaspora Leste. Cabienci, você foi para o Balão do Ouro em Jumbo. Ele recebeu o reino no lugar principal em que ele estava no início. Nesse encontro, ele me disse que eu tinha uma missão espiritual e que ele ia me ajudar. Nesse encontro, Cabienci disse que eu tinha uma missão espiritual e que ele ia me ajudar. Ele disse que o sangue que corria nas veias dele era o mesmo que estava vivo. Então, ele me convidou agora para vir aqui. Porque lá nesse encontro, ele assumiu o compromisso de criar a Casa de Herança do Ouro. Nesse encontro, em junho, eles tinham um acordo de criar a Casa de Herança do Ouro em Rio. Nesse convite para vir aqui, agora. Então, agora, nessa invitação, aqui, esse compromisso foi selado. Esse acordo foi selado. Então, estabelecemos que ele vai me ajudar mandando pessoas. Então, nós decidimos que ele me ajudar mandando alguns artistas para construir os arquitetos que você dispõe no museu. E ele também espera que será um museu que todos irão ouvir falar dele. E será o primeiro ponto, a primeira casa a começar a narrar essa narrativa. E ele também espera que isso seja um museu que todo o mundo vai falar e ouvir e desejar para ir lá visitar. E como é uma proposta diferente do que estamos no tradicional? Então, esse é um tipo de propósito de um museu. O maior desejo é que ele possa influenciar o papel dos museus como um lugar de reflexão de mudança. Então, nós desejamos que esse museu possa tomar um papel de referência para influenciar outros museus, para pensar sobre como esse museu deveria ser um lugar para mudar e reflexão de mudança e mudança. Respira a pergunta, por que o museu? O museu para quê? O museu é somente responsável. Sim. Então, responde a pergunta que o museu deveria ser um museu social responsável. Vamos começar. Eu não entendi. Isso faz sentido. É isso. É isso. Eu estou feliz de que você tenha gostado de fazer a jornada. 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 A jornada.